As Nações Unidas investigam a morte de seis funcionários de uma organização não governamental no Sudão do Sul em um ataque que aconteceu no último sábado e que é considerado o de maior gravidade no conflito que atinge o país desde 2013. O representante da ONU no Sudão do Sul comentou que os trabalhadores foram brutalmente assassinados, mas ainda não se sabe o motivo das mortes. A ONU pediu apoio das autoridades nas investigações. O ataque aconteceu numa área controlada pelo governo e a oposição acusa forças governamentais pela responsabilidade nas mortes. Segundo as Nações Unidas, desde o começo do ano, 12 funcionários de organizações humanitárias já perderam a vida no país e oito comboios foram atacados. Desde 2013, 79 trabalhadores morreram. E aí